A Câmara Municipal de Cascais vai autorizar a realização de feiras e mercados no Conselho, em Cascais, Carcavelos, Tires e Adruana. Além desta medida, a autarquia decidiu isentar os feirantes de taxas e vai comprar-lhes alimentos para os canalizar para a emergência alimentar, reforçando a ajuda já existente a famílias carenciadas. Hoje estivemos aqui exatamente a falar com os feirantes, porque vamos ter que ter regras um pouco diferentes, temos que nos adaptar às circunstâncias, mas acima de tudo temos que nos respeitar muito. Portanto, se todos juntos, como eu tenho dito, todos por todos, conseguirmos trabalhar em conjunto, se conseguirmos ser respeitadores em conjunto, todos saímos a ganhar. Foi um presidente que se interessou, interessou-se por nós, todos os feirantes e pela população dos clientes que vêm aqui à feira. Que é uma feira centenária, é uma feira com muitos anos e tem a sua tradição. E as pessoas que vendem aqui na feira também são umas pessoas muito boas, são educados, tentamos ser o máximo possível. Já estamos com muitas dificuldades, os feirantes aqui, eu tenho netos, tenho desnetos, tenho tanta família e mais aqui de outras pessoas como eu, temos dificuldades já em sobreviver. O presidente e nós pedimos e o presidente entraram em contato uns com os outros e agradecemos a feira que eles me vêm dar. Nós somos pobres e precisamos de comer. Vai haver controle de entradas, vai haver medição de temperatura, vai haver higienização e vai haver a garantia que quer os feirantes vão estar mais afastados, quer também os clientes também terão que respeitar essas distâncias. Se cumprirmos essas três regras, estamos suficientemente à vontade para que não nos aconteça nada de mal em termos de saúde. Por isso fica mais uma vez o convite para virem todos ao mercado, virem todos às feiras.